É o seguinte, no vídeo de hoje a gente veio fazer uma fofoca diferenciada, Gabi, porque a gente nunca falou sobre o concurso Miss Universo aqui no canal, but este ano 2021 foi um ano de grandes polêmicas, memes, altos e baixos desse concurso que a gente vai falar já de cara que Julia Gama, nossa brasileira, ficou na segunda colocação, o que seria ótimo já, né, se não fossem os brasileiros, que brasileiro assistindo concursos reales, essas coisas, é um público diferenciado, e aí já começou polêmica, começou meme, e a gente vai falar tudo sobre esse babado, então meu amor, você que está chegando agora, já prepara a sua pipoca, tá, já faz o que também, Gabi? Deixa o seu like, deixa o seu like aí, já se inscreve logo no canal, meu amor, e ativa esse sininho, toca aí, né, tudo que tem que tocar, pra receber sempre as notificações dos babados aqui desse canal, porque afinal de contas, tem babado direto, meu amor, tá pensando o que? Então vamos lá, gente, vamos falar desse concurso Miss Universo. Já pra começar, a gente já avisa que se você está esperando um vídeo, a gente vai falar de cada Miss, detalhadamente, falar de cada look, não é esse vídeo, apesar de que teve um mãe que a gente vai comentar que, meu Deus, lamento decepcionar, só vamos comentar os destaques, aqueles, né, meu amor, só o que for relevante, aqueles. Olha só, então pra começar, gente, esse ano foi um ano diferenciado, no concurso de Miss Universo, que a gente teve que fazer um estudo aprofundado pra fazer esse vídeo, a gente descobriu que ela foi uma Miss biônica, né? Eu recebi, em maio, uma ligação me convidando pra assumir o título, a gente chama isso de Miss biônica. A Julia Gama, ela não foi eleita como normalmente acontece, num concurso ali, né, até por causa da pandemia, como é que você vai colocar um público ali, uma plateia de 500, mil pessoas, não tem condições, não é? Foi tudo virtual, menina, foi tudo virtual, e aí ela foi eleita, sabe como? Ligaram pra ela. E em maio de 2020, falou, olha, minha filha, tu é Miss Brasil, tu quer ser Miss? Tu aceita ser Miss? Ah, sim, né, porque aí tava abandonado, né, porque as brasileiras não tavam dando conta. É, aí ela falou, olha, achei ótimo, só que tem um problema, tô na China. Tô aqui na China. Tô presa. Aí você fala, o que que essa menina tá fazendo na China? Atriz, né? Atriz, querida. O de Talentosa, pelo amor de Deus, Poliglota, tava lá na China fazendo uns longas famosos, tá? Isso, eu fiz filme, querida. Que aprendeu a falar um mandarim básico, não é? Sabe-se lá como é que é o básico do mandarim, que eu não sei nem falar, nem o nada. Se me mostrar a letra de mandarim, eu tô achando que é símbolo de signo. Enfim, gente, aí a Julia Gama foi eleita lá e recebeu tanto hate. Ah, meu Deus. Assim que ela foi eleita, recebeu muito hate. Foi, pra começo de história, realmente, começou recebendo muito hate. A menina que terminou agora em segundo lugar, pelo amor de Deus. Não é, mas começou desacreditada. Olha como a vida é, não é? Como é que a roda gira, meu amor? Gira, o mundo gira, bebê. E a gente acompanha no Instagram dela, né, toda essa preparação. Ela fez todo esse processo, né, de se tornar uma Miss Universo. E aí fez aula de passarela, fez aula de tudo, fez aula de oratória. Foi esforçada, Gabi. A aula aqui foi compartilhando tudo, né? Foi legal que deu pra acompanhar. Ela lançou, inclusive, um documentário. Era My Universe. É, que é verdade. E eu gostei também do fandom, que era um... Foi o clube, né, a galera que acompanha, que é Miss Amores. É Miss Amores. Eu achei fofo, tá? Mas foi diferenciada. Você vê que ela foi ali, né, com garra, realmente. A tal da lei da atração, ela falou lá. Nossa, ela é total. E o pessoal depois teve que ficar enfiando a cara na farinha, né? Gente, que pagou com a língua. O pessoal que falou mal. Vamos aqui ver alguns comentários que estavam fazendo dela. Assim que ela, né, foi anunciada como a nova Miss Brasil. Sem graça. E esperava mais. Não chega no top 20. A pior escolha de todos os tempos. Me envergonho. Adeus admiração pelo Miss Brasil. Gente, que povo revoltado. Eu vou te contar uma história. Isso, o Brasil não vai ganhar o Miss Universo. Que decepção. Mais uma que vai passear no M.U., no Miss Universo. Então, mas a Júlia, né, gente, teve uma modificação, assim, muito grande. Se você vê ela, assim, assim que ela foi eleita, né, pra agora, outra pessoa. Tanto assim, até na postura dela mudou. Virou, assim, realmente uma Miss Universo, meu amor. E logo de cara ela já foi classificada e apontada como favorita. Todo mundo já começou a falar muito sobre Brasil e Peru, né. Inclusive, Peru também marcou bastante, porque fez um protesto ali, né, durante o desfile. O povo tava reclamando que tava aceitando até o Brasil perder pro Peru. Mas pro México não gostaram, entendeu? Pois é, o povo não engoliu muito bem. A Júlia Gama se apresentou também com traje típico, né. E ela tava ali toda de rainha do algodão. Ah, é verdade. Porque o algodão, né, é uma das cinco maiores potências, assim, do Brasil, que manda lá pra fora algodão. Do mundo, querida, tá pensando o quê? E ela foi lá, representou o sambô, que ela falou que ia levar o quê? Toda a energia brasilênia para o exterior. Quando o sambô, o povo... Que o povo gosta, né, quando o sambô, menina. Gosta, gosta de uma sambadinha no pé. É disso que o povo gosta. Botou um feijão, aí já era. E aí que ela calou a boca dos haters, né, Gabi? Calou, querida. Porque no desfile de biquíni também não deu pra mais ninguém, meu amor. Ela entrou lá no top 10. O povo falando que ela não ia entrar nem no top 20, menina. Mas ela chegou lá com toda a magéria, com seu biquíni azul. E a passarela dela, meu amor, maravilhosa. Virou uma Vitória Secrets. Capturando todas as câmeras, meu Deus. E ela tinha um olhar fixo, assim, na câmera, né. Uma coisa bem fatal. Dá uma hora, não dá uma perdida, assim. Não pensa mais nada além daquilo. Eu sei, Gabi, que se o povo não podia se surpreender mais com a Júlia Gama de biquininho, meu amor, quando ela chegou de gala, aí que o queixo do povo caiu. Porque a passarela dela ficou diferenciada, Gabi. Que ela andava devagarzinho. Aprecie essa beleza. Eu gostei que pra cada traje é um jeito de desfilar diferente. Um jeito, uma face. Levou pra outro nível, Júlia. Que como uma cara de comercial com Antônio Bandeira, sabe. É, uma coisa de perfume caro, assim, importado, né. Eu vou te falar. E aí não deu pra outra, entrou no top 5. Entrou no top 5. O que foi uma grande conquista. A gente que comenta, né, a Livezona falando de reality. Falamos de A Fazenda. Quem conseguiu esse marco a última vez foi a Jaque. A Jaqueline também. Que ela conseguiu ficar entre o top 5. Foi no ano de 2013. É, menina. Belly. Belly. E super diferente, né, que a Jaque tem um cabelinho agora. Eu só conheci a Jaque nesse cabelinho. Eu não me lembro desse concurso. Tanto que eu vejo ela, eu falo, gente, olha ela com cara de Miss. Nossa, maravilhosa. Mas ela sempre foi Miss, na verdade. Mas chegou aí no top 5 em 2013. Mas eu sei que Júlia Gama aí já tinha quebrado, né. Mais um paradigma. Um paradigma. Nossa, né. Desde 2013 e não tem uma brasileira ali no top 5. Então já era uma grande conquista. But não esperavam também que além de linda, ela era inteligente. Na verdade já esperavam, né. Porque eu pesquisei também. Ela compartilhou, né. Ela fala fluentemente. Ela fala inglês, espanhol e português. E fala básico mandarim e alemão. E aí realmente, não é. Não tem como ser burra. Mas aí nas perguntas também arrasou, Gabi. Foram assim. Direto ao ponto. Ela vai direto ao ponto falando inglês. Nem pensa. Aquela que fica nervosa. Mas você vê que é aquela questão que já surge na cabeça. Assim, estudei isso aqui, ó. Estudei sobre isso. Estudei sobre aquilo. Mas eu acho que como ela é atriz, ela deve ter estudado. Tipo, personagem e fez a Miss perfeita. Eu acho. Mas ela foi ali realmente. Quando falou de saúde mental, você vê que ela já tinha ali pronto na cabeça dela. Deu aula. Com postura classe, meu amor. E se fosse outra questão também, acredito que seria da mesma forma. Já devia saber tudo que pergunta mais ou menos, né. Eu gostei do momento que ela foi ali pegar o bilhetinho. Que ela foi andando devagarzinho. Parou. Bem linda. Clássica. Sexy. E leu. Eu adorei. Eu achei chique. Eu achei que foi babado. Emponderada. Emponderada. Estava ali para convidar as mulheres. Inclusive a caminhar junto com ela. Não é mesmo? Tá boa. Eu sei, Gabi. Que com tudo isso, o povo já estava surtando. O cara que estava narrando o concurso. Peru e Brasil. Ele já estava tipo a gente. Já maravilhosa. Júlia Gama, meu amor. Você está me deixando passando mal, querida. A gente já acreditando que aquele trauma que aconteceu lá com a Natália Guimarães. A Natália Guimarães. E quem não lembra, gente, de 2007. Que a gente acreditando que Natália Guimarães ia ganhar também. Ia ganhar. Ficou em segundo, menino. Aí ficou em segundo. O pessoal também na época apontou em justiça. Que o brasileiro nunca sei. Maravilhosa também. Mas assim, a gente também tem que botar aí, né, a cabeça pra pensar, gente. Por quê? Por que que fica batendo na trava? Poxa. E aí, menina, eu sei que o povo ficou ali naquela ansiedade. E aí, de repente, né, já estava ali entre a México e a Brasil. Que nesse ano elas não fizeram aquela cena, né, que é muito icônica e emblemática. Que elas seguram as mãos. Não pode. Elas ficaram assim de longe, né. Simbolicamente de mãos dadas. Eu gostei que a Júlia ficou assim. Queria entender. Foi só em relação à pandemia que eu vi que as Missy estavam todas perto. Mas elas estavam ali isoladas, em bolhas e tal. Se protegendo bastante. Mas foi mais pra, né, nesse momento de pandemia, uma coisa simbólica. Só pra estar ali, não é mesmo? Aí a moça foi ler lá, né, a moça que dá o resultado, né. Só que, né. Se o Brasil não acreditou. A moça que foi ler, ela não acreditou muito bem. Não acreditou, não. Tanto que o povo esperava muito a Peru também, ali no Vice, né. E acabou que nem chegou. Opa. Foi realmente estranho. Foi triste. Mas aí ela ficou chocada, respirou, voltou com postura. Aí deu resultado. E o Brasil ali na expectativa de que agora ia esse título pra gente. Mas aí foi a Miss Abajur, garota. Mas aí foi a Miss Abajur que ficou conhecida assim. Que o pessoal ficou no Twitter chamando ela de Miss Abajur por causa do vestido. Mas esse vestido real. Eu vi. Achei bonito até. Eu achei o vestido belíssimo. Mas é porque realmente a foto que botaram do Abajur era parecido. Bem parecido. Aí ficou Miss Abajur. Mas achei belíssima. E assim, o povo já começou a falar, né, de rivalidade. Mas a própria Julai Gama ficou super feliz, tá. Gente, segundo lugar, isso daí já representa bastante. Gente, vitória. A moça lá, a Natália Guimarães. Tava desacreditada, Vice Miss Universo. Não tem como. Natália Guimarães também. A outra menina lá chegou em 2013. Não, Vitorio. Ela foi lá depois também, junto com a Miss México. Fizeram stories juntos. Eu gosto de stories ter cada um e um idioma. E a Julia também fez um post no Insta falando, né, que ela ficou muito feliz que a moça também era latina. E ela sente muito essa coisa de ser mulher latina. Porque ela ficava na China, né, sendo atriz e sentia muito esse preconceito. Acontece que, menina, mesmo assim, elas ali felizes, amigas. De boa. Saíram bastante felizes e depois repercutiu bastante notícia falando, né, que elas ficaram bem satisfeitas com o resultado. Como é que você não vai ficar satisfeito com a colocação dessas? Ganhou, obviamente. Maravilhoso. Mas os fãs foram lá fusticar a vida da Miss México. Gostaram, garoto. Porque ganhou, lógico, que o povo ia lá. Quase acabaram com a vida dessa garota. E assim, o povo não conhece o brasileiro. Que brasileiro stalkeando é um outro nível de stalke. Não é? Vai lá, caça tudo. Vai lá, edito. Se tiver um fim de cabelo fora do lugar. Edito. Aí já pega o histórico da edição. Sabe tudo. Aí cataram foto dela casada. Casada, garota de vestido de noiva. Aí já começaram a pedir a desclassificação lá da menina. Da menina. Que aí a Júlia já pega o primeiro, né. Mas aí a galera foi lá, olhou na legenda. E tava uma legenda que era campanha, né. Uma campanha publicitária. Mas tem essa história aí que eles botaram depois, né. Tinha toda uma legenda bonita e tudo mais. É, que o povo descobriu depois que eles mudaram a legenda que tava lá da campanha. Antes não tinha. E também tinha uma legenda lá no perfil do rapaz, né. Isso. O rapaz era uma legenda bonita e tudo mais. Mas o editor botou a campanha. No dela era só a data mesmo. A datinha, né. Só que aí, olha... Agora, ele também se pronunciou. Falou que não. Que eles são só amigos. Falou, gente, isso foi um ensaio. Você acha que você ia ser inocente o suficiente, Gabi. De deixar as fotos do casamento ali, sabendo que não pode ser casada. Não sei, né. Na hora de falar, ela ficou calada. As misturas do Ganhando, ela fica calada. Mas que essa história ficou mistura e mal contada. Ficou esquisita. Mas tem que ver o requisito, né. Não é? Será que tem chance dela ser desclassificada e estar casada mesmo? Porque já aconteceu. Eu sei que já aconteceu de missa e desclassificada porque é casada. Mas aí, o que aconteceu da história? A tal da agência que estava promovendo esse negócio de gente que casa, casamento. Também se pronunciou. Falou que era... Ah, não. Isso aqui que era de um negócio de ação. Não é? Propaganda mesmo. Eita, agora a gente fica assim, né, gente. Falou que não era. Feliz com o título que a gente já tem. Não é? Mas pensando, gente. Será que casou mesmo? Porque se casou, aí a gente ganha, de repente, Miss Universo aí. Não estou torcendo contra, né. Mas se casou, está contra as regras. Não é? Mas ao que tudo indica, isso aí foi seu trabalho. Não, mas a México, gente, belíssima, maravilhosa. Só que... Não fala nada. Não abre a boca. Aí, quando a México ganhou também, ela ficou muito emocionada, né. Aí ficou meio sem palavras. Sem palavras. E o pessoal já ficou aqui no Brasil como, gente. Falando, ah, eu fiquei sonhando com esse desfile da Julia Gama maravilhosa ali, passando já com a faixa de Miss Universo. Que o pessoal, né, cria a expectativa e depois cai do cavalo. A menina foi andando, parece que estava toda mijada. Tadinha, Gabi. Não faz esse culinho. Ah, gente, pelo amor de Deus, né. Tinha que estar... Ah, não. É isso daí, gente. É um momento importante. Ela ficou emocionada. Foi lá curtir. Gente, tá? É, só que já ganhou mesmo, né. Agora eu vou te contar uma história. Hein, Gabi? Teve uma que o pessoal falou que era a Pabllo Vittar. Ah, Pabllo, tá toda inspirada. Falaram que era a Pabllo Vittar. Porque os looks deram o que falar. Você achou parecido? Eu achei. Eu achei uma versão clássica. A Pabllo tem internacional, é. Se a Pabllo fosse pro Miss. Mas eu achei bem pra Frentex, bem moderno. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada, né. Mas, enfim, gente. Essa foi a fofocada toda desse babado do concurso de Miss. É, menina. Que eu adorei o resultado. Porque a Júlia, ela foi ali. Ela acreditou, não é? Eu quero ver. O povo todo que tava desacreditando, né. Pagou com a língua. Porque ela mostrou. Olha só, meu amor. Ah, pior. Que é ficar falando mal. Não dá valor. Se você der esse valor, você pode falar mal. Não, mas tem gente que gosta muito. Que é viciada nesse negócio de concurso de beleza. Tem que dar valor, né. É, tem grupo no Facebook e tudo. É, eu sigo alguns. Eu sigo grupos de tudo na vida, né. Eu amo, gente. Mas aí me conta. Gostou desse resultado? Ficou decepcionado? Claro que não, né. Tava esperando a Júlia em primeiro, né. E nesse clima, meu amor, que a gente encerra este vídeo. Falando todos os babados, altos e baixos desse concurso. Mismo. Pablo Vital lá no Mismo de Verso. Tava para a pableta. Né, meu amor. Assim, mais uma vez. Ah, não, no ano passado eu gostei. Mas esse ano aí o povo não gostou muito. Vamos ver no próximo. Será que no próximo a gente consegue ganhar, gente? Pra falar assim, não é maldição isso. A gente vai conseguir superar. Tomara que seja também classificada online. Ou será que vai ser... Correr atrás delas. Será que vai ser online? Ah, outra coisa. Ah, fofoca não termina nunca, menina. O Boninho já tá seguindo a menina, Júlia Gama. Eu vi que Boninho seguiu a menina. Será que ela vai estar no próximo BBB 22? No BBB no camarote. Se não tiver, a Fazenda vai estar correndo atrás, com certeza. Ela deve estar, com certeza, no camarote. No camarote, né? Que eu tô tentando lá me inscrever pro Pipoca. E eles não abrem sua inscrição nunca, Boninho. Não abriu. Eu falo pra se inscrever, mas não abrem. Aqueles. Ai, não dá, né, gente? Mas eu vou te contar, hein, gente. Parabéns, Júlia Gama, né? Por este reinado. Gente, Vi-se Minha Zunibé maravilhosa. Não, que isso, querida. Chegou lá. É, tá ótimo. Chegou lá e vai conseguir ser muito valorizado, porque o povo valoriza esse negócio de concurso de mim lá fora, né? Igual o brasileiro, que só fala mal, não apoia. Se o brasileiro não valorizar, ela também não tá nem aí. Ela vai seguir a vida dela, fazendo os trabalhos dela, as ações dela. E o que aprendemos com esse vídeo? É, não vamos, né, desacreditando as pessoas. É, comentamos lá que a menina não ia chegar no top 20. Foram lá na menina, falaram que ela não ia. E só de raiva ela foi lá e fez. E o povo vai comentar sim, mas você tem que ir lá e você tem que fazer pra, né, dar a cara a tapa. É isso aí. E é isso, gente. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal pra, né, acompanhar todos os babados que rolam aqui no canal. Todas as fofocadas diferenciadas, meu amor. E toca aí o sino, né, pra ativar as notificações e receber sempre os babados. Porque aqui nesse canal tem babado direto, meu amor. Tá pensando o quê? Então é isso. Um beijo no coração de todas as Berenices, de todos os Miss Amores. Miss Amores, Babateiros. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.